O negócio é da boca do Mestre chegando para o Mário Léo Isso Léo, agora não adianta aquelas outras Léo Agora não adianta aquelas outras Léo Se essa não fechar a Bapeque Adiantou mais uma embora, mas a Gansu puxa o ponteiro É Gansu que vem pra outra volta Alobrei para você no comando Léo É Léo e Bapeque É Léo e Bapeque chegando É Léo e Bapeque na boca do Mestre mandando Léo A Léo e o tomo do Léo É Léo e Bapeque É Léo e o segundo de abril Abre a porteira, os tropeiros de Meralópolis Todo mundo combinado É boa bandeira É boa bandeira, é boa bandeira, é boa bandeira É boa bandeira, é boa bandeira 10 Maragata sensacional É gravada na pinta Vamos lá, é 4 e 4 Agora negativa no segundo Amante Samuel É a Samuel chegando Vamos lá, meu povo Vamos lá, meu povo E quem gosta de padece Uma primeira vez E o final de semana Próximo eu rodei na terra do Guaporé A última tropeada Alô, Guaporé Final de semana Próximo o endereço é certo Aí trabalhando com nós Agora vem Samuel É Branca Nada é Branca Viu Mar Agora Roberto É Filmar e Roberto chegando Vão na segunda volta 140 É a segunda volta 140 Vão lá Aí vai ele Meteu a corda É 10 É 10 É 10 É sensacional Vamos embora Eu quero ver agora Vai no rato Vai na poeira Que tem nossa pegadeira Minha nossa senhora E é isso Esse livro Esse livro Enquanto é nascido Eu quero ver quando aparelho Vamos lá Júlio, Júlio, Júlio Chegando É Branca bandeira É Branca bandeira Vamos Júlio Agora vem a de desenho É Júlio de desenho É negativa Mas tá vindo Roberto Carlos Eu quero ver Vem cá de desenho Chegando A cabanha Vovó Agenor Iago Campos Sobrou Aí vem ele Aí vem ele Agora prepara Júlio Lá vai a de desenho Agora vem o pessoal do queijo E companhia Alô Maurício Madeira Alô Maurício Madeira Na porta Vamos atracar Com os dois Pego Eu vou atracar Cada par Classificatório Patina de colherzinha Na final Meteu a corda Encostou O cano Para não tirar Rua É bom Vamos lá E vem ele Aí vem chegando Maurício Madeira Vocês já foram Ou estão Não Já Estão aí Estão aí Só está faltando A matéria-prima E a da Tiles aí Confere para mim a da Tiles Da Tiles Do gringo É Não Boa Isso Eu chamei 3D Deu certo Deu nome Nem sobrenome Deu um apelido É boa É boa Vamos lá Erivaldo Lima Agora vai chegando Abraço O pessoal do queijo E companhia Aí vem chegando Pra cá Isso E o pessoal Lá põe o filho E o pessoal Eles não são bem assim Eles conhecem Onde investir Aí vai rebotando O cavalo Agora meteu a corda É meteu a corda Carlos Panpec Agora Léo Rossi Anugurizada Anugurizada Toma 143 E a segunda volta É Maragata É Maragata É da Espanha É do boba Deu Estou chamando agora Vamos lá Vai também Vamos agora Carlos Panpec 143 É 143 Agora a batida Vamos dali É vamos dali Isso É uma boa É boa armada É boa armada É 10 É 10 É 10 É 10 É sensacional Lá vai chegando Léo Rossi Agora prepara café Gabriel Lima É Luciano E também Cláudio Agostini Zampieri Automóveis Da 145 A Bril O companheiro Quase arrumou Ele É feito O caseto É ponto O serdeiro Cavada Na pinta Lá vai Nel Rossi Isso Nel Rossi Isso Nel Rossi Se nós errar Dessa Ciclada Léo Maracadinha O barroca Dessa Se ele não Não vai errar Ele não Foi feito Pra errar Chegando pra cá Opa Tem que Cerrar Opa Tem que Oque Léo Glossi É negativo a bandeirada E não é fácil pra ninguém Faz dias que eu tô dizendo Não tá fácil pra ninguém Vamos agora ali na dupla A última segunda eu botei Muitas putas estão na dificuldade E as putas não conseguem limpar A primeira foi o ladrão Não é que vamos ficar na força seu Vamos ficar na força seu ou na força B Não, não é laçar Tem que mexer o baralho Nós não vivemos disso Explica pra Burizado como é que funciona O que que vamos fazer? Então nós vamos ficar na C Pra poder ter chance De não ganhar Fala sim Beijo do bordo Oi Jado meu querido E aí o Jado trabalhou de novo É boa lá em cima É boa lá em cima, vamos lá Eu queria ter só uns dois palmos de paciência Que essa égua tem aqui no saidor Lá vai Chicão Lá vai Chicão trabalhando com nós agora Lá vai Chicão trabalhando com nós agora Vamos embora Vamos embora Essa aí falta só falar Porque escrever ela já escreve É negativa não deu Vamos lá agora Eu tô liberando agora Vem Jean É Jesus Anuto na porta do Mestre Vamos lá Abre a porta e lá vai o homem da Bahia Onde é que tá o da Tubiana É boa lá em cima do Chicão Vamos de novo A lua na crise de César Fica prontinho Ricardo chegando Vamos lá Aí vai ele Não tem peleira agora Vem as patrão cara Sim é final já Mas é cumprido o laço dele Vamos chegando pra cá Força a seta número 26 Meu Deus do céu Mas foi empenhado Lá vai chegando pra cá Agora foi simbora o trigo Não esqueceu de nada Olha aqui onde ele tá Aí chegando por ali Agora vamos lá Meteu uma corda Meteu uma coisa assim Isso Segue me devendo uma volta No final da quarenta Vem de novo É Beto Ismael Segurou Atacou o boi aqui Isso meu amigo Neide Meu amigo Neide vai ajeitando Ajeitou a tornilha Ajeitou a tornilha Vamos ir lá no começo Vem Anak e vem César Anak e vem César Vamos lá Cadê o município da Bahia Cadê o piado da Bahia Vem o piado lançador Agora vem o Anak A Bahia chegando agora Vai simbora Vai simbora Vai simbora Vai simbora Abriu a porteira GP 100 É 100 Olha como se vai Prepara pelo São Novo Sem demora Prepara pelo São Novo Na número 160 E dois Até a número 186 Os dois Os dois Olha os dois Só tá ao lado Que aqui já foi um caminhão Já foi um caminhão acelerando aí Vamos lá Ismael Vamos lá Ismael O Filho Chegando a ver A López Abrindo Abrindo A López A López A López A López A López A López É boa do Beto É boa do Beto Três laços pro Beto Hein Sininho Três laços pro Beto Hein Sininho Vamos lá agora Vem Anak e do Vencesa Vamos lá isso Vai trocar Vai pedir daqui Vai voltar lá Daqui Adiantar? Lá então, isso, mas levanta o troque É branca nada, é branca nada Força a ser pra ser dividido Vamos lá, venha, venha lá se quiser Meu Deus Isso, terminou bem no fim Terminou bem no fim Vamos lá agora, prepara o Gustavo e vem Última volta agora, hora da verdade É a última volta agora, hora da verdade É hora da vida, branca e boa Branca e boa, isso, eles vão chachar Com o Ricardo e o Neide, lá de lá Depois da 161, eu vou chamar eles Depois da 161, já vão chachar Com o que é que me deve também Aí vai que Samuel, vai lá, porque eu meti um 39 Para um 140, é viu, Mande Paulo E também Roberto Carlos Não é fácil pra ninguém Não tá fácil pra ninguém Não tá fácil pra ninguém Vamos lá, mas o mais importante Que amanhã é feriado Pra quem é laçador Amanhã é feriado pra quem é laçador Abriu a porteira Abriu a porteira Abriu a porteira, abriu a porteira Abriu a porteira, abriu a porteira Abriu a porteira E cada um devolveu o critério Cada um se é laçador Se não é, né Daí cada um fica à vontade Pra escolher Abriu a porta, mas se embora é boa É boa a bandeira É boa a bandeira Então, branca a bandeira Aqui a 140 Infelizmente fora Aí vai Júlio É, Júlio Adilizei chega do 141 Na porta do verde Depois eu vou buscar Maurício também E Rivaldo Aí vem pra força total Pra enche o cano É, Maurício Agora vai chegando Vamos lá Boa, boa, boa Boa demais É, boa demais Vamos lá, gringo Vamos lá, gringo Não vai cair o Papec Na boca do breque Não vai cair Não vai cair O breque Muito desmarimbondo o Papec Vou pegar Vou pegar Aí chegando Vai arrumando Na porta do Beto Eu vou lá Abriu pra fora Pintura da cor Alô você Alô você Vem pra cá Agora vem Vem, Carlos Vem Carlos Papec Vem Carlos Papec É 10 E é boa Maragata É sensacional É boa Sensacional Então entra Tirando de cima Fuzgado Aí vem seguindo Léo Isso, Léo Vamos embora Léo Vem que tá na hora Vamos esquecer aquela Vamos esquecer o passado Não pertence mais O passado Que até foi O passado Depois Vamos lá É a do Carlos Boa, boa É boa Lá vai Léo Lá vai Léo Quase agora Vai chegando Enfim Quero automóveis Lúdula Vem 140 Existe Vem, vem 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 que o Rio Grande é nosso Vem que o Rio Grande é nosso Vamos lá, meu fundo Abre a porteira Deixa eu viajar Abre a porteira Deixa eu viajar Quero ver a parafala Isso Força a ver Atenção Quem encontrou uma chave Do Mitzu Mitzel 200 É Eu acertei Encontrou a chave Por gentileza Pode entregar para nós Lá em cima Na cabine Olha esse cara Olha esse cara Brasil Olha esse cara Força a ver Força a ver Força a ver É Força a ver Vamos lá Kleber Lá vai Kleber Agora vai chegando Vem pra cá O pessoal da EMA EMA Representações Chegando Alô Solano É branca É branca Bandeira 145 Não deu pra ele Aí vem trabalhar Tem que dar o sangue Além de pegar o voo Abre o papo Na rua